Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal e eu estou fazendo como colocar aqueles códigos personalizados aqui na sua bio do Free Fire tá bom, gente? Então vamos para o vídeo, tá? Mas já deixa o seu like e se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum vídeo Então, gente, eu estou muito sem conteúdo eu preciso que vocês me ajudem aí no conteúdo tá? Se vocês tiverem alguma dica, sugestão de vídeo tá? Então, eu estou querendo já muito tempo trazer no meu canal tirando o zoom com a minha irmã Eu tenho uma sala só que eu não usei ela ainda então se vocês comentarem aqui embaixo para mim tirar o zoom com a minha irmã aí eu tiro, tá bom, gente? Então, é isso tá bom, gente? Então vamos lá Então, gente, vocês vão precisar do seu queridinho Google, tá bom? O Google normal, tá? Aqui eu não estou com negócio para mostrar para vocês Mas, então, vocês vão lá e vão pesquisar novos códigos para colocar na build novos códigos para colocar na build do free tá bom, gente? Gente, aqui está chovendo, né? Não sei se dá para ouvir o barulho Está chovendo? Tá, gente vocês não vão no primeiro link vocês vão descer até achar esse daqui, ó Tá vendo? É, 900 mais códigos das frases para build para esse aqui, ó Aí vocês clicam nele Tá bom? Aí aqui vai estar aparecendo vários tá bom, gente? Vários códigos que se vocês quiserem Ah, tipo, por exemplo eu quero esse você aperta em copiar código E se você quiser mudar alguma coisa escrever alguma coisa qualquer coisa que você quer você, tipo se você quiser só mudar a foto você vem aqui que tem vários aí assim aí você aperta em copiar que vai aparecer aí se você quiser, tipo, escrever qualquer coisa sei lá tipo o que foi? o que foi? se você quiser escrever já trabalha muito só foi aí 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 e e e e e gente, ó se você quiser escrever socorro, tá bom, tá bom, socorro aqui, ó se você quiser escrever aqui, vamos parar primeiro, né gente se você quiser, a gente não trabalha os coitados, mas os coitados, mas os coitados, vamos lá se aí e ver de gente a gente vai fazer se eu colocar aqui o marinho, tá, então a gente vai levar a gente e tem mais um coisa assim aí se copie já tá pronto entendeu aí é tipo assim, ó lá pra baixo também tem alguns ó aqui você pode escolher qual que você quiser que tem os mesmos que o meu tem, tá aqui personalizar que se personaliza se personaliza aí aqui, ó também tem esses daqui que é mais emojinho mais sei lá o que aí aqui, né você escreve alguns aqui ah, gente, vamos supor vou colocar aqui na bio no meu free file pra explicar pra vocês pra vocês não pensarem o que que tá acontecendo aqui, tá vou copiar meu Deus não é esse tá cadê o que eu tava é esse copiar copiar você vai lá no free file tá bom, gente vou em aqui e a volta então, gente eu tô aqui você vai vir aqui vai vir aqui na onde você muda que é esse negócio tá vamos ver como é que é aí você vai colar o código que você copiou vai apertar no ok, né gente quando você pôr vai ficar assim mas pras outras pessoas vai aparecer, tá bom vai aparecer o código eu vou tentar conseguir o print da melhor máquina na minha conta só pra vocês verem, tá depois eu vou tentar conseguir aí é isso tá bom, gente então é assim a dica espero que vocês tenham gostado vocês podem conseguir vários códigos personalizar vários códigos se vocês quiserem e depois desse vídeo aqui eu vou fazer o x1 com a minha irmã que ela pediu pra eu fazer gente, ignore aí que eu não gosto mas então é isso, gente tchau espero que vocês tenham entendido deixe o like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e também me segue no instagram que vai estar aqui embaixo e também no meu tiktok que vai estar aqui embaixo tchau 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 tchau